Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de agosto, vamos falar sobre as invasões das terras indígenas. Ontem, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, órgão ligado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou um relatório em Brasília sobre as invasões de terras indígenas e os abusos contra os povos indígenas, um relatório do ano 2021. Conta o relatório que o ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento de invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram nos territórios o ambiente institucional de ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. É o que aponta o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2021, que é uma publicação anual do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Em seu terceiro ano, o governo manteve a diretriz de paralisação das demarcações de terras indígenas e omissão completa em relação à proteção das terras já demarcadas. Se do ponto de vista da política indigenista oficial, essa postura representou continuidade em relação aos dois anos anteriores, do ponto de vista dos povos, ela representou o agravamento de um cenário que já era violento e estarrecedor. E a consequência dessa postura foi o aumento, pelo sexto ano consecutivo, dos casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Em 2021, o CIMI registrou a ocorrência de 305 casos do tipo, que atingiram pelo menos 226 terras indígenas, em 22 estados do país. No ano anterior, 263 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 é quase três vezes maior do que a registrada em 2018. Além do aumento quantitativo de casos e terras afetadas pela ação ilegal de garimpeiros, madeireiros, caçadores, pescadores e grilheiros, entre outros, os invasores intensificaram sua presença e a truculência de suas ações nos territórios indígenas. Essa situação ficou explícita em casos como o dos povos Munduruku, no Pará, e dos povos Yanomami, em Roraima e Amazonas. Os ataques criminosos com armamento pesado foram denunciados de forma recorrente pelos indígenas e ignorados pelo governo federal, que seguiu estimulando a mineração nestes territórios. Os garimpos, além disso, serviram como vetor de doenças como a Covid-19 e a malária para os Yanomami. No Pará, por exemplo, garimpeiros que atuam ilegalmente na terra indígena Munduruku atacaram a sede de uma associação de mulheres indígenas. Tentaram impedir o deslocamento de lideranças do povo para manifestações em Brasília. Fizeram ameaças de morte e chegaram a queimar a casa de uma liderança em represália a seu posicionamento contra a mineração no território. Enquanto essas ações ocorriam, a terra indígena Munduruku seguiu sendo devastada, com rios e igarapés destruídos pelo maquinário pesado utilizado na extração ilegal do ouro. O relatório registrou aumento de 15 das 19 categorias de violência sistematizadas pela publicação em relação ao ano anterior e uma quantidade enorme de vidas indígenas interrompidas. Foram registrados 176 assassinatos de indígenas, apenas 6 a menos do que em 2020, que registrou o maior número de homicídios desde que o CIMI passou a contabilizar este dado com base em fontes públicas, em 2014. O número de suicídios de indígenas em 2021 foi de 148, o maior já registrado neste mesmo período. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, os nossos povos originários, os indígenas, que cuidam da nossa Amazônia, que cuidam dos nossos biosistemas, têm sido suas terras devastadas pelo garimpo ilegal, pelo agronegócio, pelos caçadores, predadores da natureza. Então é muito importante que saibamos isso, esse relatório é um relatório da igreja, porque o CIMI pertence à igreja, há missionários e missionárias que trabalham, que acompanham esse trabalho. A igreja está ao lado, em defesa dos povos originários, em defesa da nossa casa comum, que o Papa Francisco tem insistido tanto. Então rezemos pelos povos indígenas, rezemos para que haja mais sensibilidade dos governos na proteção dos povos indígenas, na proteção das terras, na proteção da nossa querida Amazônia. Peçamos à Nossa Senhora da Amazônia que proteja os povos originários e que o Brasil como um todo, como país, respeite mais os seus primeiros e verdadeiros donos, os povos originários, os indígenas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Amazônia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor com Dom Luiz Fernando Lisboa